Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Rogério Senne inicia a segunda Copa do Brasil no comando do São Paulo. O técnico Rogério Senne comandará pela segunda vez o São Paulo na disputa da Copa do Brasil. A estreia será nesta quinta-feira, diante do Campinense, em Campina Grande PB, às 21h30. Senne era o treinador do São Paulo, em 2017, quando o tricolor foi eliminado na quarta fase da competição pelo Cruzeiro. Antes disso, o clube do Morumbi havia passado por Motoclube, PSC e ABC, somando três vitórias em quatro jogos. No entanto, diante da Raposa, o São Paulo perdeu o jogo da ida em casa por 2 a 0, com gols de Lucas Prato contra Hudson, complicando a missão para o jogo da volta. Na volta em Belo Horizonte, o São Paulo até venceu por 2 a 1, mas não foi suficiente. Lucas Prato e Gilberto marcaram para o tricolor, e Tiago Neves fez para o Cruzeiro. Na história da Copa do Brasil, Rogério curiosamente foi eliminado duas vezes para o São Paulo. A primeira foi dirigindo Fortaleza, quando empatou a ida por 2 a 2 e a volta por 3 a 3. Sendo derrotado nos pênaltis nas oitavas de final em 2020. Na mesma edição, ele enfrentou o São Paulo nas quartas de final, no comando do Flamengo. Novas derrotas, desta vez por 2 a 1 e 3 a 0. Mais três aulas disponíveis. Economista mostra como investir em um ano de eleições Senne, chegou mais perto da final da competição em 2019, dirigindo o Cruzeiro. Na ocasião, ele assumiu o clube já na semifinal, mas perdeu a volta para o Internacional por 3 a 0, fora de casa. O clube já havia sido derrotado por 1 a 0 na ida. Números de Rogério Senne pelo São Paulo na Copa do Brasil, como técnico, seis jogos, quatro vitórias, um empate, uma derrota eliminado na quarta fase para o Cruzeiro. Saiba mais mais após dizer que Gustavo Lima é pai de sua filha. Mulher pode ser processada mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo. Mais um gêmeo se tornou vegano. O outro comeu carne. Confira o resultado mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais Truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.